Compramos uma máquina de fazer refrigerante! Aqui tem alguns sabores de cápsulas e eu vou pegar essa daqui porque eu tô louca pra experimentar essa. Vou apertar aqui e automaticamente já libera. Coloco assim e fecho. Aperto o play. Ai, que legal! Ai, gente! Olha! Que da hora! Chocada! Aqui ela já tirou a cápsula. Olha como sai! E agora a Tintin. Hum! Hum! Delícia! Delícia!